E aí pessoal, tranquilo? Estou aqui disponibilizando mais uma aula para vocês e nesta aula aqui pessoal a gente vai falar sobre o produto da soma pela diferença. Na aula passada nós falamos do quadrado da soma e o quadrado da diferença, não foi isso? Nesta aula a gente fala do produto da soma pela diferença que é um produto notável também, bem interessante e que costuma parecer demais em problemas onde o produto notável é cobrado de você, tá bom? Então além disso eu vou resolver alguns exercícios aqui com vocês, três exercícios para ser mais exato, onde a gente vai trabalhar com a aula de hoje e também vamos resolver exercícios referentes à aula anterior, tá bom pessoal? Então só para vocês entenderem como podem ser cobrados esses assuntos aqui que a gente está trabalhando, tranquilo? Eu espero que vocês gostem da aula, aproveite aí para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele para quem você acha que é interessante, tá bom? Então vamos lá, depois da vinheta a gente tem mais uma aulinha sobre produtos notáveis. Bom pessoal, então o produto da soma pela diferença, quando a gente fala produto eu estou falando de multiplicação, olha só, multiplicação entre dois números, na realidade a multiplicação entre a diferença e a soma de dois números, esses números são iguais, só que de um lado um fator é a soma deles, né? E o outro fator é a subtração entre eles, lembrando que fatores são os elementos da multiplicação, a gente tem por exemplo a vezes b, a gente tem dois fatores, o a e o b. Agora aqui a gente tem dois fatores, um é a mais b e o outro fator é a menos b, então a gente tem a soma e a diferença sendo multiplicada, a soma e a diferença de dois números, tá? Então a gente poderia desenvolver, assim como a gente fez na aula passada, pela propriedade distributiva com o pessoal, vou pegar o a aqui e multiplicar por esse a e esse a vou multiplicar por esse b aqui. Então desenvolvendo a gente ficaria aqui com a elevado a 2, a vezes a é a ao quadrado, mas com menos é menos, a vezes b é igual a ab e b vezes a, então eu tenho aqui mais, b vezes a é a mesma coisa que a vezes b, né? Então vou colocar aqui a vezes b para ficar igual com esse fator aqui, tá? E aqui mais com menos é menos, a gente tem b vezes b é igual a b ao quadrado. Pessoal, olha só, aqui a gente tem elementos simétricos, eu tenho menos a b e eu tenho a b positivo aqui, então eu posso, é, eu conheci do cancelar, mas na realidade eu estou subtraindo um do outro, né? Então, resolvendo essa expressão ficaria assim, a ao quadrado, eu tenho aqui a ao quadrado menos b ao quadrado. E olha só que interessante, essa expressão que vocês estão vendo aí, o quadrado de um menos o quadrado do outro, o primeiro é o primeiro número, o a. O segundo, o b aqui, é o segundo número, então isso aí vai sempre acontecer toda vez que vocês tiverem a multiplicação entre a soma e a subtração de dois números. Isso acontece com qualquer número, pessoal, olha só, se vocês tivessem aí, ó, 3 menos 4 multiplicado por 3 mais 4, observe que isso aqui nada mais é que menos 1 vezes 2, vezes 7, né? Menos 1 vezes 7, esse resultado aqui tem que dar menos 7. Como é que a gente poderia, ó, utilizando essa expressão, observe que sempre a multiplicação da soma pela diferença, eu posso fazer o quê? Pegar o primeiro número e elevar a 2, tá? Então, a ao quadrado, que é o primeiro número? 3, 3 elevado a 2, ó, vai dar 9, menos o quadrado do segundo, que é o segundo? É 4, 4 elevado a 2, pessoal, dá 16, olha só, 16. E 9 menos 16 não é igual a 7? É. Então, eu estou mostrando aqui, através de números, que essa expressão aqui, ela está correta. Então, aqui eu estou generalizando, qualquer número que você pegar, qualquer multiplicação que você pegar, a soma de dois números e a subtração entre eles, e multiplicar, sempre o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Você não precisa ficar desenvolvendo dessa forma que eu mostrei aqui para vocês. a gente pode ir direto na resposta aqui, calculando o quadrado do primeiro e subtraindo pelo quadrado do segundo, tá, pessoal? Essa expressão é extremamente importante porque faz você ganhar tempo e, muitas vezes, isso aqui é interessantíssimo, pode aparecer para você isso aqui, ó, essa expressão aqui, ó, vai aparecer para você essa expressão e, dependendo do problema, é interessante transformar nessa expressão aqui, pessoal, tá? Então, pode aparecer lá, por exemplo, um número dividido por outro, uma expressão algébrica dividida por outra. Eu vou trazer exemplos aqui para vocês, tá? Exercícios. Então, para a gente simplificar quem está em cima com quem está embaixo, às vezes, é interessante pegar essa expressão e transformar nessa aqui, ou seja, num produto. O que eu só consigo cortar, né, o conhecido cortar, é uma... O numerador e o denominador de uma fração, se a gente tem ou um número e outro embaixo, tá? Ou um produto em cima e um número embaixo, ou um número em cima e um produto embaixo. Eu só posso fazer simplificações dessa forma, quando é possível, tá, pessoal? Então, é por isso que, às vezes, transformar em um produto se torna interessante. Mas isso aí a gente vai ver em alguns exemplos, tá? Então, aqui, o nosso primeiro exemplo, A menos 3B multiplicado por A mais 3B. Observe, e é muito importante a gente enxergar, que os números são o mesmo, ok? Aqui a gente tem A, aqui a gente tem A. Sem olhar para o sinal, aqui a gente tem 3B e aqui a gente tem 3B. Então, eu tenho dois números sendo somados de um lado e sendo subtraídos de outro, tá? São dois fatores. E, pela propriedade desse produto notável, como é que a gente pode resolver essa expressão, pessoal? Bom, é o quadrado do primeiro, que a gente chamou de A ali, menos... Esqueçam esses sinais, esses sinais apenas indicam que a gente tem uma soma e uma subtração. Menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? 3B. Então, 3B elevado a 2. Pessoal, A² é A² e 3² é 9, B² é B², não é isso? Foi isso que a gente viu nas aulas de potenciação, né? As propriedades da potenciação, tá? Então, aqui a gente tem uma expressão interessante e que a gente resolve rapidamente. Vem aqui, pessoal, que eu tenho agora uns exercícios aqui para a gente trabalhar a ideia desse produto notável, tá bom? Fica aí. Bom, pessoal, a primeira questão aqui são 3, tá? Abordando assuntos da aula passada e também dessa aula. Então, olha só. Eu deixei aqui o gabarito dessa questão. Então, tentem aí fazer, tá? Essa questão sozinhos. Tentem fazer sozinhos. Informem aí embaixo nos comentários se vocês entenderam, o que não entenderam. Se entenderam, ensinem como vocês fizeram, porque você faz uma diferença enorme. É ensinando o que se aprende. E é praticando o que a gente aprende. É fazendo os exercícios. Se torne, né, um estudante, tá, pessoal? Não deixe de ser aluno, beleza? Então, olha só que interessante. A diferença entre o quadrado da soma de dois números inteiros e a soma de seus quadrados não pode ser. O que, pessoal? O que é que não pode ser? Porque 9 está marcado aqui os outros números, não. Eu tenho a diferença entre o quadrado da soma, ó, a diferença... Então, eu tenho a subtração entre uma coisa e outra. A diferença entre o quadrado da soma de dois números, pessoal, olha só que interessante. Quadrado da soma de dois números. Aqui, ó, o quadrado da soma de dois números. A diferença entre isso aqui e a soma de seus quadrados. Olha só, então, a soma dos seus quadrados, os quadrados desses dois números, né? Então, a² mais b². Então, veja se não está batendo certinho. A diferença entre o quadrado da soma de dois números e a soma de seus quadrados. A diferença entre essas duas situações, essa interpretação interessante, tá? Então, ó, eu tenho aqui o quadrado do primeiro, foi isso que a gente viu na aula passada, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muita gente iria recorrer ao triângulo de Pascal, como ensinei na aula passada, não tem problema, mas tentar lembrar dessa expressão é interessante também. Menos o quê, pessoal? Esse menos aqui vai acabar alterando o sinal de a² e também de b². Então, resumindo aqui, o que a gente tem? Eu tenho aqui o oposto de a², que é menos ao quadrado, posso subtrair. Eu tenho o oposto de b² aqui, posso subtrair também. Então, sobrou aqui 2 vezes a vezes b. Pessoal, olha só que interessante, esse número aqui vai nos dizer muita coisa. O que ele nos diz? Todo número, independente do resultado que der aqui entre a e b, independente do valor de a e b que você encontrar, que você chutar aí, o resultado final sempre vai ser o número par. Não é isso? Por quê? Porque 2 torna qualquer número par quando a gente multiplica por ele. Não é isso? Por exemplo, o número 3, você multiplicar por 2, o resultado vai ser um número par. Qualquer número que você pensar aí, o resultado final, quando multiplicado por 2, vai ser par. E não é o caso de 9, 9 é um número ímpar. Então, essa expressão aqui, sabendo que a e b são números inteiros, ela nunca vai ser 9, nunca vai ser 9. Seria 9 se a e b aqui, um dos dois fossem um número fracionário, um número racional, na sua forma decimal, por exemplo. A gente poderia transformar isso aqui em 9. Mas a e b sendo inteiros, a gente não consegue. E o resultado sempre aqui vai ser par. Perceba que todos os outros números são pares, menos o 9. Aí você vai dizer, mas como é que pode ser 2? Se a for 1 e b for 1, a gente consegue deixar esse produto aqui igual a 2. Então, é uma forma interessante de pensar nessa questão. Achei interessante. E vem aqui, pessoal, que a gente tem mais uma questão. Olha só. Essa expressão aqui, como é que vocês resolveriam? Eu tenho aqui 2014, 2013, elevado a 2. Na verdade, eu tenho aqui 20.142.013 unidades, elevado a 2, menos 2 vezes 2014, 2013, vou falar assim para ser mais rápido, vezes 2014, 2012, mais 2014, 2012, elevado a 2. Vocês conseguem enxergar alguma coisa aqui? Isso aqui foi tópico da aula passada, pessoal. Olha, eu tenho um quadrado de um número e finalizo com um quadrado de outro. E aqui eu tenho duas vezes o primeiro número e o último número. O que é que isso aí lembra? Isso aí lembra o quadrado da diferença, porque tem um sinal de menos aqui. Lembra que a gente viu na primeira aula, pessoal? Olha só aqui. Eu tenho um sinal de menos. Aqui eu tenho um sinal de mais, tranquilo. Então, eu poderia reescrever essa expressão bem simples assim. Quadrado do primeiro, eu tenho aqui 2014, 2013. Eu vou chamar aqui o primeiro de 2014, 2013. Esse aqui é o nosso primeiro número. E aqui eu tenho o segundo número, 2014, 2012. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 2014, 2013, melhor, 2012, elevado a 2. Pessoal, quanto é que é isso aqui? 2014, 2013 menos 2014, 2012. Isso aqui vai ser igual a 1, porque 1, isso aqui é uma unidade maior que isso aqui. Então, 1 elevado a 2, olha só que interessante, é igual a 1. A gente pegou um número enorme, que parecia que ia ter fim a essa conta, não é isso? E transformamos, lembrando daquela nossa primeira, o primeiro produto notável, né? Transformamos essa expressão todinha nessa simples expressão e simplificou muito a nossa vida com isso, tá? Então, o resultado aqui é igual a 1, beleza? O nosso último problema, pessoal, é o seguinte. Eu tenho aqui um produto. Ele pede para calcular esse produto, tá? Como é que vocês resolveriam esse produto aqui? Observe, tá? Primeira coisinha, primeiro detalhe importante. Eu tenho aqui dois fatores, onde os números são iguais e os sinais são contrários. E o que isso aqui lembra, pessoal? Lembra exatamente o tópico dessa aula. Isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois números iguais, não é isso? Então, olha, é de dois números, né? Então, eu tenho aqui, como é que eu posso simplificar essa expressão aqui? O que eu tenho é o quadrado do primeiro, o primeiro sendo a raiz de x, né? Menos o quadrado do segundo, o segundo sendo a raiz de y. Quanto é isso aqui, pessoal? Quanto é que vai dar essa expressão aqui, ó? Estou resolvendo essa expressão. Isso aqui, a gente sabe, a gente aprendeu na aula de potenciação, que isso aqui nada mais é que x, porque esse 2 vai ser simplificado com o 2 do índice, não é isso? E aqui vai sobrar também o y. Então, eu tenho toda essa expressão aqui, ó. Você transformou em x vezes y. E agora, eu vou multiplicar aqui por x mais y. Pessoal, a mesma coisa. O que é que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui é a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Eu tenho dois números iguais sendo somados e subtraídos, né? Só que eles estão sendo multiplicados aqui. Assome a diferença entre eles. Então, eu também tenho aqui o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha só que maravilha que é esse gabarito e o que é o produto notável, né, pessoal? Então, na aula de hoje, eu quis trazer esse detalhe para vocês. Na próxima aula, a gente vai falar do cubo da soma, o cubo da diferença também, entre outras propriedades. A gente ainda vai falar, pessoal, de soma e diferença de dois cubos, produto de Steven e o identificar, né? Vamos aprender a identificar um produto notável, tá? Que é um tópico interessante também. Às vezes, a gente não consegue enxergar muito bem se uma expressão é um produto notável ou não. Eu vou ensinar isso aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais, pessoal. Valeu!